Olá, seja bem-vindo ao canal Eu Sou, Santa Edviges, conhecida como padroeira dos endividados e das causas impossíveis, dedicou sua vida à caridade e à ajuda aos mais necessitados. Seu exemplo de devoção e serviço aos outros nos inspira a buscar sua intercessão quando enfrentamos situações que parecem sem solução, desafios que parecem intransponíveis. Hoje nos unimos em oração, confiando que, através de sua poderosa intercessão, Deus pode realizar milagres em nossas vidas, especialmente em áreas que parecem impossíveis de resolver, que nesta oração possamos entregar a ela nossos problemas mais difíceis, confiando que sua intercessão nos trará alívio e respostas. Antes de iniciarmos, quero te convidar para fazer parte da nossa família de luz. Tudo o que você precisa fazer é se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar as notificações e deixar o seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas e abençoe mais vidas. Agora deixe nos comentários o seu pedido a Santa Edviges e vamos orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e do Espírito Santo. Amém. Santa Edviges, hoje te pedimos por todas aquelas pessoas que enfrentam doenças graves, crônicas ou incuráveis. Muitas vezes elas sentem que suas forças se esgotam e que não há mais esperança. Intercede, ó Santa, por esses que sofrem no corpo e na alma e que precisam de um milagre para serem curados. Que através de tua poderosa intercessão, Deus toque cada um deles com seu amor e restaure a saúde de maneira completa, trazendo alívio à dor e cura onde a medicina nasce. que não consegue alcançar. Intercede, Santa Edviges, por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras insuperáveis, que estão endividados e desesperados sem saber como honrar seus compromissos. Muitos perderam seus empregos, suas casas e não conseguem ver uma saída. Pedimos que tu leves a Deus o pedido desses filhos e filhas para que encontrem novas oportunidades, para que seus lares sejam preservados e que suas dívidas sejam resolvidas de maneira justa e milagrosa. Querida Santa Edviges, rogo também por todas as famílias que estão desestruturadas, pelas relações que estão quebradas e sem perspectiva de reconciliação. Muitas pessoas vivem em lares onde reina a dor, a incompreensão e o conflito. Peço que tua intercessão traga paz e união para essas famílias, que o diálogo seja restaurado, que o amor volte a prevalecer e que onde houver separação, possa haver perdão e reconciliação. Santa Edviges, muitas pessoas hoje te pedem ajuda porque não conseguem encontrar um emprego e estão sem sustento para suas famílias. Intercede por essas almas aflitas que buscam uma oportunidade para trabalhar dignamente e prover para seus entes queridos. Que por tua intercessão, portas se abram para que eles encontrem uma colocação, para que suas habilidades sejam reconhecidas e possam sustentar suas famílias com dignidade e honra. Por fim, Santa Edviges, pedimos por todos aqueles que estão presos nas correntes da dependência de vícios, seja de drogas, álcool ou outras formas de escravidão. Essas pessoas muitas vezes se sentem impotentes para escapar de suas lutas internas. Que tua intercessão poderosa traga a força necessária para que possam quebrar essas correntes e que encontrem libertação e uma nova vida, livre dos vícios que os aprisionam. Ó Santa Edviges, fiel serva de Deus e modelo de bondade, venho a ti neste momento de angústia e necessidade. Sei que pela tua grande fé e dedicação, foste abençoada com o dom de interceder por aqueles que enfrentam problemas impossíveis. Com humildade, eu me coloco diante de ti, pedindo que leves ao coração de Deus as minhas necessidades. Santa Edviges, o que foste uma mãe para os pobres, os oprimidos e os endividados, te peço que olhes para a minha situação e me ajudes a encontrar uma solução para o que parece sem saída. Intercede por mim, pedindo a Deus que me conceda a graça de superar essas dificuldades financeiras, de pagar minhas dívidas e de restaurar minha paz. Também te peço, querida Santa Edviges, que intercedas por todas as outras causas impossíveis em minha vida e na vida daqueles que me são queridos. Onde houver desespero, que tu tragas esperança. Onde houver dor, que tu tragas alívio. Onde houver escuridão, que tu tragas luz. Tu que conheces o poder da oração, leva os meus pedidos ao trono de Deus, para que Ele me conceda o milagre que tanto necessito. Ajuda-me, Santa Edviges, a confiar plenamente na providência divina, a não perder a fé nos momentos de maior dificuldade. Dá-me força para seguir em frente e sabedoria para tomar as decisões corretas, guiado pela luz de Deus. Que eu possa, com tua intercessão, ver portas abertas onde antes não havia saída e testemunhar a misericórdia divina agindo em minha vida. Agradeço, Santa Edviges, pela tua bondade e por teu amor por todos aqueles que sofrem. confio, que assim como ajudaste tantos em vida, agora, junto de Deus, tu ajudarás também a mim e a todos que te invocam com fé e confiança. Ó amada, Santa Edviges, tu que és conhecida por tua compaixão e por restaurar a esperança daqueles que perderam tudo, hoje venho a ti suplicando pela restauração das áreas quebradas em minha vida, onde os laços de amor e confiança foram rompidos. Peço que tu intercedas para que a reconciliação e o perdão floresçam. Que as relações que se partiram sejam restauradas com paciência, compreensão e graça divina, permitindo que o amor de Deus renove os corações feridos e traga união novamente. Santa Edviges, intercede por todas as áreas de minha vida, onde a falta de recursos e as dificuldades financeiras destruíram a estabilidade e a segurança. Peço que ajudes a restaurar o que foi perdido, que novas oportunidades se abram e que os caminhos para a prosperidade sejam abençoados por tua intercessão. Que por tua graça eu possa ver a restauração financeira e uma nova vida de abundância, onde antes havia escassez e preocupação. Peço também, Santa Edviges, que restaure minha fé e minha paz interior, que foram abaladas pelas provações da vida, onde há desânimo, tristeza e desesperança. Clamo por tua ajuda para que o ânimo e a confiança em Deus sejam restaurados. Santa Edviges, hoje te pedimos por todas aquelas pessoas que enfrentam doenças graves, crônicas ou incuráveis. Muitas vezes elas sentem que suas forças se esgotam e que não há mais esperança. Intercede, ó Santa, por esses que sofrem no corpo e na alma e que precisam de um milagre para serem curados. Que através de tua poderosa intercessão, Deus toque cada um deles com seu amor e restaure a saúde de maneira completa, trazendo alívio à dor e cura onde a medicina não consegue alcançar. Intercede, Santa Edviges, por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras insuperáveis, que estão endividados e desesperados sem saber como honrar seus compromissos. Muitos perderam seus empregos, suas casas e não conseguem ver uma saída. Pedimos que tu leves a Deus o pedido desses filhos e filhas para que encontrem novas oportunidades, para que seus lares sejam preservados e que suas dívidas sejam resolvidas de maneira justa e milagrosa. Querida Santa Edviges, rogo também por todas as famílias que estão desestruturadas, pelas relações que estão quebradas e sem perspectiva de reconciliação. Muitas pessoas vivem em lares onde reina a dor, a incompreensão e o conflito. Peço que tua intercessão traga paz e união para essas famílias, que o diálogo seja restaurado, que o amor volte a prevalecer e que onde houver separação, possa haver perdão e reconciliação. Santa Edviges, muitas pessoas hoje te pedem ajuda porque não conseguem encontrar um emprego e estão sem sustento para suas famílias. intercede por essas almas aflitas que buscam uma oportunidade para trabalhar dignamente e prover para seus entes queridos. Que por tua intercessão, portas se abram para que eles encontrem uma colocação, para que suas habilidades sejam reconhecidas e possam sustentar suas famílias com dignidade e honra. Por fim, Santa Edviges, pedimos por todos aqueles que estão presos nas correntes da dependência de vícios, seja de drogas, álcool ou outras formas de escravidão. Essas pessoas muitas vezes se sentem impotentes para escapar de suas lutas internas. Que tua intercessão poderosa traga a força necessária para que possam quebrar essas correntes e que encontrem libertação e uma nova vida, livre dos vícios que os aprisionam. Oh Santa Edviges, Fiel serva de Deus e modelo de bondade, venho a ti neste momento de angústia e necessidade. Sei que pela tua grande fé e dedicação, foste abençoada com o dom de interceder por aqueles que enfrentam problemas impossíveis. Com humildade, eu me coloco diante de ti, pedindo que leves ao coração de Deus as minhas necessidades. Santa Edviges, O que foste uma mãe para os pobres, os oprimidos e os endividados, te peço que olhes para a minha situação e me ajudes a encontrar uma solução para o que parece sem saída. intercede por mim, pedindo a Deus que me conceda a graça de superar essas dificuldades financeiras, de pagar minhas dívidas e de restaurar minha paz. Também te peço, querida Santa Edviges, que intercedas por todas as outras causas impossíveis em minha vida e na vida daqueles que me são queridos. Onde houver desespero, que tu tragas esperança. Onde houver dor, que tu tragas alívio. Onde houver escuridão, que tu tragas luz. Tu que conheces o poder da oração, leva os meus pedidos ao trono de Deus, para que Ele me conceda o milagre que tanto necessito. Ajuda-me, Santa Edviges, a confiar plenamente na providência divina, a não perder a fé nos momentos de maior dificuldade, dê-me força para seguir em frente e sabedoria para tomar as decisões corretas, guiado pela luz de Deus. Que eu possa, com tua intercessão, ver portas abertas onde antes não havia saída e testemunhar a misericórdia divina agindo em minha vida. Agradeço, Santa Edviges, pela tua bondade e por teu amor por todos aqueles que sofrem. confio que assim como ajudaste tantos em vida, agora, junto de Deus, tu ajudarás também a mim e a todos que te invocam com fé e confiança. Ó amada, Santa Edviges, tu que és conhecida por tua compaixão e por restaurar a esperança daqueles que perderam tudo, hoje venho a ti suplicando pela restauração das áreas quebradas em minha vida, onde os laços de amor e confiança foram rompidos, peço que tu intercedas para que a reconciliação e o perdão floresçam, que as relações que se partiram sejam restauradas com paciência, compreensão e graça divina, permitindo que o amor de Deus renove os corações feridos e traga união novamente. Santa Edviges, intercede por todas as áreas de minha vida onde a falta de recursos e as dificuldades financeiras destruíram a estabilidade e a segurança. Peço que ajudes a restaurar o que foi perdido, que novas oportunidades se abram e que os caminhos para a prosperidade sejam abençoados por tua intercessão. Que por tua graça, eu possa ver a restauração financeira e uma nova vida de abundância onde antes havia escassez e preocupação. Peço também, Santa Edviges, que restaure minha fé e minha paz interior que foram abaladas pelas provações da vida, onde há desânimo, tristeza e desesperança, clamo por tua ajuda para que o ânimo e a confiança em Deus sejam restaurados. Santa Edviges, hoje te pedimos por todas aquelas pessoas que enfrentam doenças graves, crônicas ou incuráveis. Muitas vezes, elas sentem que suas forças se esgotam e que não há mais esperança. Intercede, ó Santa, por esses que sofrem no corpo e na alma e que precisam de um milagre para serem curados. Que através de tua poderosa intercessão, Deus toque cada um deles com seu amor e restaure a saúde de maneira completa, trazendo alívio à dor e cura onde a medicina não consegue alcançar. Intercede, Santa Edviges, por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras insuperáveis, que estão endividados e desesperados sem saber como honrar seus compromissos. Muitos perderam seus empregos, suas casas e não conseguem ver uma saída. Pedimos que tu leves a Deus o pedido desses filhos e filhas para que encontrem novas oportunidades, para que seus lares sejam preservados e que suas dívidas sejam resolvidas de maneira justa e milagrosa. Querida Santa Edviges, rogo também por todas as famílias que estão desestruturadas, pelas relações que estão quebradas e sem perspectiva de reconciliação. Muitas pessoas vivem em lares onde reina a dor, a incompreensão e o conflito. Peço que tua intercessão traga paz e união para essas famílias, que o diálogo seja restaurado, que o amor volte a prevalecer e que onde houver separação possa haver perdão e reconciliação. Santa Edviges, muitas pessoas hoje te pedem ajuda porque não conseguem encontrar um emprego e estão sem sustento para suas famílias. Intercede por essas almas aflitas que buscam uma oportunidade para trabalhar dignamente e prover para seus entes queridos. que por tua intercessão portas se abram para que eles encontrem uma colocação para que suas habilidades sejam reconhecidas e possam sustentar suas famílias com dignidade e honra. Por fim, Santa Edviges, pedimos por todos aqueles que estão presos nas correntes da dependência de vícios, seja de drogas, álcool ou outras formas de escravidão. Essas pessoas muitas vezes se sentem impotentes para escapar de suas lutas internas. Que tua intercessão poderosa traga a força necessária para que possam quebrar essas correntes e que encontrem libertação e uma nova vida, livre dos vícios que os aprisionam. O Santa Edviges, fiel serva de Deus e modelo de bondade, venho a ti neste momento de angústia e necessidade. Sei que pela tua grande fé e dedicação, foste abençoada com o dom de interceder por aqueles que enfrentam problemas impossíveis. Com humildade eu me coloco diante de ti, pedindo que leves ao coração de Deus as minhas necessidades. Santa Edviges, o que foste uma mãe para os pobres, os oprimidos e os endividados, te peço que olhes para a minha situação e me ajudes a encontrar uma solução para o que parece sem saída. Intercede por mim, pedindo a Deus que me conceda a graça de superar essas dificuldades financeiras, de pagar minhas dívidas e de restaurar minha paz. Também te peço, querida Santa Edviges, que intercedas por todas as outras causas impossíveis em minha vida e na vida daqueles que me são queridos. Onde houver desespero, que tu tragas esperança, onde houver dor, que tu tragas alívio, onde houver escuridão, que tu tragas luz. Tu que conheces o poder da oração, leva os meus pedidos ao trono de Deus, para que Ele me conceda o milagre que tanto necessito. ajuda-me Santa Edviges a confiar plenamente na providência divina, a não perder a fé nos momentos de maior dificuldade. Dá-me força para seguir em frente e sabedoria para tomar as decisões corretas, guiado pela luz de Deus. que eu possa, com tua intercessão, ver portas abertas onde antes não havia saída e testemunhar a misericórdia divina agindo em minha vida. Agradeço, Santa Edviges, pela tua bondade e por teu amor por todos aqueles que sofrem. confio que assim como ajudaste tantos em vida, agora, junto de Deus, tu ajudarás também a mim e a todos que te invocam com fé e confiança. Ó amada Santa Edviges, tu que és conhecida por tua compaixão e por restaurar a esperança daqueles que perderam tudo, hoje venho a ti suplicando pela restauração das áreas quebradas em minha vida. Onde os laços de amor e confiança foram rompidos, peço que tu intercedas para que a reconciliação e o perdão floresçam, que as relações que se partiram sejam restauradas com paciência, compreensão e graça divina, permitindo que o amor de Deus renove os corações feridos e traga união novamente. Santa Edviges, intercede por todas as áreas de minha vida onde a falta de recursos e as dificuldades financeiras destruíram a estabilidade e a segurança. Peço que ajudes a restaurar o que foi perdido, que novas oportunidades se abram e que os caminhos para a prosperidade sejam abençoados por tua intercessão. Que por tua graça eu possa ver a restauração financeira e uma nova vida de abundância onde antes havia escassez e preocupação. Peço também, Santa Edviges, que restaure minha fé e minha paz interior que foram abaladas pelas provações da vida, onde há desânimo, tristeza e desesperança. Clamo por tua ajuda para que o ânimo e a confiança em Deus sejam restaurados. Santa Edviges, hoje te pedimos por todas aquelas pessoas que enfrentam doenças graves, crônicas ou incuráveis. Muitas vezes elas sentem que suas forças se esgotam e que não há mais esperança. Intercede, ó Santa, por esses que sofrem no corpo e na alma e que precisam de um milagre para serem curados. Que através de tua poderosa intercessão, Deus toque cada um deles com seu amor e restaure a saúde de maneira completa, trazendo alívio à dor e cura onde a medicina não consegue alcançar. Intercede, Santa Edviges, por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras insuperáveis, que estão endividados e desesperados sem saber como honrar seus compromissos. Muitos perderam seus empregos, suas casas e não conseguem ver uma saída. Pedimos que tu leves a Deus o pedido desses filhos e filhas para que encontrem novas oportunidades, para que seus lares sejam preservados e que suas dívidas sejam resolvidas de maneira justa e milagrosa. Querida Santa Edviges, rogo também por todas as famílias que estão desestruturadas, pelas relações que estão quebradas e sem perspectiva de reconciliação. Muitas pessoas vivem em lares onde reina a dor, a incompreensão e o conflito. Peço que tua intercessão traga paz e união para essas famílias, que o diálogo seja restaurado, que o amor volte a prevalecer e que onde houver separação possa haver perdão e reconciliação. Santa Edviges, muitas pessoas hoje te pedem ajuda porque não conseguem encontrar um emprego e estão sem sustento para suas famílias. Intercede por essas almas aflitas que buscam uma oportunidade para trabalhar dignamente e prover para seus entes queridos. que por tua intercessão portas se abram para que eles encontrem uma colocação para que suas habilidades sejam reconhecidas e possam sustentar suas famílias com dignidade e honra. Por fim, Santa Edviges, pedimos por todos aqueles que estão presos nas correntes da dependência de vícios, seja de drogas, álcool ou outras formas de escravidão. Essas pessoas muitas vezes se sentem impotentes para escapar de suas lutas internas. Que tua intercessão poderosa traga a força necessária para que possam quebrar essas correntes e que encontrem libertação e uma nova vida, livre dos vícios que os aprisionam. Ó Santa Edviges, fiel serva de Deus e modelo de bondade, venho a ti neste momento de angústia e necessidade. Sei que pela tua grande fé e dedicação foste abençoada com o dom de interceder por aqueles que enfrentam problemas impossíveis. Com humildade eu me coloco diante de ti, pedindo que leves ao coração de Deus as minhas necessidades. Santa Edviges, o que foste uma mãe para os pobres, os oprimidos e os endividados, te peço que olhes para a minha situação e me ajudes a encontrar uma solução para o que parece sem saída. Intercede por mim, pedindo a Deus que me conceda a graça de superar essas dificuldades financeiras, de pagar minhas dívidas e de restaurar minha paz. Também te peço, querida santa Edviges, que intercedas por todas as outras causas impossíveis em minha vida e na vida daqueles que me são queridos. Onde houver desespero, que tu tragas esperança. Onde houver dor, que tu tragas alívio, onde houver escuridão, que tu tragas luz. Tu que conheces o poder da oração, leva os meus pedidos ao trono de Deus, para que Ele me conceda o milagre que tanto necessito. ajuda-me santa Edviges a confiar plenamente na providência divina, a não perder a fé nos momentos de maior dificuldade. Dá-me força para seguir em frente e sabedoria para tomar as decisões corretas, guiado pela luz de Deus. Que eu possa, com tua intercessão, ver portas abertas onde antes não havia saída e testemunhar a misericórdia divina agindo em minha vida. Agradeço, santa Edviges, pela tua bondade e por teu amor por todos aqueles que sofrem. confio, que assim como ajudaste tantos em vida, agora, junto de Deus, tu ajudarás também a mim e a todos que te invocam com fé e confiança. Oh, amada santa Edviges, tu que és conhecida por tua compaixão e por restaurar a esperança daqueles que perderam tudo, hoje venho a ti suplicando pela restauração das áreas quebradas em minha vida, onde os laços de amor e confiança foram rompidos, peço que tu intercedas para que a reconciliação e o perdão floresçam, que as relações que se partiram sejam restauradas com paciência, compreensão e graça divina, permitindo que o amor de Deus renove os corações feridos e traga união novamente. Santa Edviges, intercede por todas as áreas de minha vida, onde a falta de recursos e as dificuldades financeiras destruíram a estabilidade e a segurança. Peço que ajudes a restaurar o que foi perdido, que novas oportunidades se abram e que os caminhos para a prosperidade sejam abençoados por tua intercessão. Que por tua graça eu possa ver a restauração financeira e uma nova vida de abundância, onde antes havia escassez e preocupação. peço também, Santa Edviges, que restaure minha fé e minha paz interior, que foram abaladas pelas provações da vida, onde há desânimo, tristeza e desesperança, clamo por tua ajuda para que o ânimo e a confiança em Deus sejam restaurados. Santa Edviges, hoje te pedimos por todas aquelas pessoas que enfrentam doenças graves, crônicas ou incuráveis. Muitas vezes, elas sentem que suas forças se esgotam e que não há mais esperança. Intercede, ó Santa, por esses que sofrem no corpo e na alma e que precisam de um milagre para serem curados. Que, através de tua poderosa intercessão, Deus toque cada um deles com seu amor e restaure a saúde de maneira completa, trazendo alívio à dor e cura onde a medicina não consegue alcançar. Intercede, Santa Edviges, por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras insuperáveis, que estão endividados e desesperados sem saber como honrar seus compromissos. muitos perderam seus empregos, suas casas e não conseguem ver uma saída. Pedimos que tu leves a Deus o pedido desses filhos e filhas para que encontrem novas oportunidades, para que seus lares sejam preservados e que suas dívidas sejam resolvidas de maneira justa e milagrosa. Querida Santa Edviges, rogo também por todas as famílias que estão desestruturadas, pelas relações que estão quebradas e sem perspectiva de reconciliação. Muitas pessoas vivem em lares onde reina a dor, a incompreensão e o conflito. Peço que tua intercessão traga paz e união para essas famílias, que o diálogo seja restaurado, que o amor volte a prevalecer e que onde houver separação possa haver perdão e reconciliação. Santa Edivígeis, muitas pessoas hoje te pedem ajuda porque não conseguem encontrar um emprego e estão sem sustento para suas famílias. Intercede por essas almas aflitas que buscam uma oportunidade para trabalhar dignamente e prover para seus entes queridos. Que por tua intercessão portas se abram para que eles encontrem uma colocação para que suas habilidades sejam reconhecidas e possam sustentar suas famílias com dignidade e honra. por fim Santa Ediviges pedimos por todos aqueles que estão presos nas correntes da dependência de vícios seja de drogas álcool ou outras formas de escravidão. Essas pessoas muitas vezes se sentem impotentes para escapar de suas lutas internas. que tua intercessão poderosa traga a força necessária para que possam quebrar essas correntes e que encontrem libertação e uma nova vida livre dos vícios que os aprisionam. Ó Santa Ediviges fiel serva de Deus e modelo de bondade venho a ti neste momento de angústia e necessidade. Sei que pela tua grande fé e dedicação foste abençoada com o dom de interceder por aqueles que enfrentam problemas impossíveis. Com humildade eu me coloco diante de ti pedindo que leves ao coração de Deus as minhas necessidades. Santa Ediviges o que foste uma mãe para os pobres os oprimidos e os endividados te peço que olhes para a minha situação e me ajudes a encontrar uma solução para o que parece sem saída. Intercede por mim pedindo a Deus que me conceda a graça de superar essas dificuldades financeiras de pagar minhas dívidas e de restaurar minha paz. Também te peço querida Santa Ediviges que intercedas por todas as outras causas impossíveis em minha vida e na vida daqueles que me são queridos onde houver desespero que tu tragas esperança onde houver dor que tu tragas alívio onde houver escuridão que tu tragas luz tu que conheces o poder da oração leva os meus pedidos ao trono de Deus para que ele me conceda o milagre que tanto necessito ajuda-me santa e diviges a confiar plenamente na providência divina a não perder a fé nos momentos de maior dificuldade dá-me força para seguir em frente e sabedoria para tomar as decisões corretas guiado pela luz de Deus que eu possa com tua intercessão ver portas abertas onde antes não havia saída e testemunhar a misericórdia divina agindo em minha vida agradeço santa ediviges pela tua bondade e por teu amor por todos aqueles que sofrem confio que assim como ajudaste tantos em vida agora junto de Deus tu ajudarás também a mim e a todos que te invocam com fé e confiança ó amada santa ediviges tu que és conhecida por tua compaixão e por restaurar a esperança daqueles que perderam tudo hoje venho a ti suplicando pela restauração das áreas quebradas em minha vida onde os laços de amor e confiança foram rompidos peço que tu intercedas para que a reconciliação e o perdão floreçam que as relações que se partiram sejam restauradas com paciência compreensão e graça divina permitindo que o amor de Deus renove os corações feridos e traga união novamente santa ediviges intercede por todas as áreas de minha vida onde a falta de recursos e as dificuldades financeiras destruíram a estabilidade e a segurança peço que ajudes a restaurar o que foi perdido que novas oportunidades se abram e que os caminhos para a prosperidade sejam abençoados por tua intercessão que por tua graça eu possa ver a restauração financeira e uma nova vida de abundância onde antes havia escassez e preocupação peço também Santa Ediviges que restaure minha fé e minha paz interior que foram abaladas pelas provações da vida onde há desânimo tristeza e desesperança clamo por tua ajuda para que o ânimo e a confiança em Deus sejam restaurados Santa Ediviges hoje te pedimos por todas aquelas pessoas que enfrentam doenças graves crônicas ou incuráveis muitas vezes elas sentem que suas forças se esgotam e que não há mais esperança intercede ó Santa por esses que sofrem no corpo e na alma e que precisam de um milagre para serem curados que através de tua poderosa intercessão Deus toque cada um deles com seu amor e restaure a saúde de maneira completa trazendo alívio a dor e cura onde a medicina não consegue alcançar intercede Santa e diviges por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras insuperáveis que estão endividados e desesperados sem saber como honrar seus compromissos muitos perderam seus empregos suas casas e não conseguem ver uma saída pedimos que tu leves a Deus o pedido desses filhos e filhas para que encontrem novas oportunidades para que seus lares sejam preservados e que suas dívidas sejam resolvidas de maneira justa e milagrosa querida Santa Edivigéz rogo também por todas as famílias que estão desestruturadas pelas relações que estão quebradas e sem perspectiva de reconciliação muitas pessoas vivem em lares onde reina a dor a incompreensão e o conflito peço que tua intercessão traga paz e união para essas famílias que o diálogo seja restaurado que o amor volte a prevalecer e que onde houver separação possa haver perdão e reconciliação Santa Edivigés muitas muitas pessoas hoje te pedem ajuda porque não conseguem encontrar um emprego e estão sem sustento para suas famílias intercede por essas almas aflitas que buscam uma oportunidade para trabalhar dignamente e prover para seus entes queridos que por tua intercessão portas se abram para que eles encontrem uma colocação para que suas habilidades sejam reconhecidas e possam sustentar suas famílias com dignidade e honra Por fim Santa Ediviges pedimos por todos aqueles que estão presos nas correntes da dependência de vícios seja de drogas álcool ou outras formas de escravidão essas pessoas muitas vezes se sentem impotentes para escapar de suas lutas internas que tua intercessão poderosa traga a força necessária para que possam quebrar essas correntes e que encontrem libertação e uma nova vida livre dos vícios que os aprisionam Ó Santa Ediviges fiel serva de Deus e modelo de bondade venho a ti neste momento de angústia e necessidade sei que pela tua grande fé e dedicação foste abençoada com o dom de interceder por aqueles que enfrentam problemas impossíveis com com humildade eu me coloco diante de ti pedindo que leves ao coração de Deus as minhas necessidades santa santa ediviges o que foste uma mãe para os pobres os oprimidos e os endividados te peço que olhes para a minha situação e me ajudes a encontrar uma solução para o que parece sem saída intercede por mim pedindo a Deus que me conceda a graça de superar essas dificuldades financeiras de pagar minhas dívidas e de restaurar minha paz também te peço querida santa ediviges que intercedas por todas as outras causas impossíveis em minha vida e na vida daqueles que me são queridos onde houver desespero que tu tragas esperança onde houver dor que tu tragas alívio onde houver escuridão que tu tragas luz tu que conheces o poder da oração leva os meus pedidos ao trono de Deus para que ele me conceda o milagre que tanto necessito ajuda me santa ediviges a confiar plenamente na providência divina a não perder a fé nos momentos de maior dificuldade dá-me força para seguir em frente e sabedoria para tomar as decisões corretas guiado pela luz de Deus que eu possa com tua intercessão ver portas abertas onde antes não havia saída e testemunhar a misericórdia divina agindo em minha vida agradeço santa ediviges pela tua bondade e por teu amor por todos aqueles que sofrem confio que assim como ajudaste tantos em vida agora junto de Deus tu ajudarás também a mim e a todos que te invocam com fé e confiança ó amada santa ediviges tu que és conhecida por tua compaixão e por restaurar a esperança daqueles que perderam tudo hoje venho a ti suplicando pela restauração das áreas quebradas em minha vida onde os laços de amor e confiança foram rompidos peço que tu intercedas para que a reconciliação e o perdão floresçam que as relações que se partiram sejam restauradas com paciência compreensão e graça divina permitindo que o amor de Deus renove os corações feridos e traga união novamente santa ediviges intercede por todas as áreas de minha vida vida a falta de recursos e as dificuldades financeiras destruíram a estabilidade e a segurança e peço que ajudes a restaurar o que foi perdido que novas oportunidades se abram e que os caminhos para a prosperidade sejam abençoados por tua intercessão que por tua graça eu possa ver a restauração financeira e uma nova vida de abundância onde antes havia escassez e preocupação peço também santa ediviges que restaure minha fé e minha paz interior que foram abaladas pelas provações da vida onde há desânimo tristeza e desesperança clamo por tua ajuda para que o ânimo e a confiança em Deus sejam restaurados santa ediviges hoje te pedimos por todas aquelas pessoas que enfrentam doenças graves crônicas ou incuráveis muitas vezes elas sentem que suas forças se esgotam e que não há mais esperança intercede ó santa por esses que sofrem no corpo e na alma e que precisam de um milagre para serem curados que através de tua poderosa intercessão Deus toque cada um deles com seu amor e restaure a saúde de maneira completa trazendo alívio a dor e cura onde a medicina não consegue alcançar intercede santa ediviges por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras insuperáveis que estão endividados e desesperados sem saber como honrar seus compromissos muitos perderam seus empregos suas casas e não conseguem ver uma saída pedimos que tu leves a Deus o pedido desses filhos e filhas para que encontrem novas oportunidades para que seus lares sejam preservados e que suas dívidas sejam resolvidas de maneira justa e milagrosa querida santa edivigés rogo também por todas as famílias que estão desestruturadas pelas relações que estão quebradas e sem perspectiva de reconciliação muitas pessoas vivem em lares onde reina a dor a incompreensão e o conflito peço que tua intercessão traga paz e união para essas famílias que o diálogo seja restaurado que o amor volte a prevalecer e que onde houver separação possa haver perdão e reconciliação santa ediviges muitas pessoas hoje te pedem ajuda porque não conseguem encontrar um emprego e estão sem sustento para suas famílias intercede por essas almas aflitas que buscam uma oportunidade para trabalhar dignamente e prover para seus entes queridos que por tua intercessão portas se abram para que eles encontrem uma colocação para que suas habilidades sejam reconhecidas e possam sustentar suas famílias com dignidade e honra por Por fim Santa Ediviges pedimos por todos aqueles que estão presos nas correntes da dependência de vícios seja de drogas álcool ou outras formas de escravidão essas pessoas muitas vezes se sentem impotentes para escapar de suas lutas internas que tua intercessão poderosa traga a força necessária para que possam quebrar essas correntes e que encontrem libertação e uma nova vida livre dos vícios que os aprisionam Ó Santa Ediviges fiel serva de Deus e modelo de bondade venho a ti neste momento de angústia e necessidade sei que pela tua grande fé e dedicação foste abençoada com o dom de interceder por aqueles que enfrentam problemas impossíveis com com humildade eu me coloco diante de ti pedindo que leves ao coração de Deus as minhas necessidades santa santa ediviges o que foste uma mãe para os pobres os oprimidos e os endividados te peço que olhes para a minha situação e me ajudes a encontrar uma solução para o que parece sem saída intercede por mim pedindo a Deus que me conceda a graça de superar essas dificuldades financeiras de pagar minhas dívidas e de restaurar minha paz também te peço querida santa ediviges que intercedas por todas as outras causas impossíveis em minha vida e na vida daqueles que me são queridos onde houver desespero que tu tragas esperança onde houver dor que tu tragas alívio onde houver escuridão que tu tragas luz tu que conheces o poder da oração leva os meus pedidos ao trono de Deus para que ele me conceda o milagre que tanto necessito ajuda me santa ediviges a confiar plenamente na providência divina a não perder a fé nos momentos de maior dificuldade dá-me força para seguir em frente e sabedoria para tomar as decisões corretas guiado pela luz de Deus que eu possa com tua intercessão ver portas abertas onde antes não havia saída e testemunhar a misericórdia divina agindo em minha vida agradeço santa ediviges pela tua bondade e por teu amor por todos aqueles que sofrem confio que assim como ajudaste tantos em vida agora junto de Deus tu ajudarás também a mim e a todos que te invocam com fé e confiança ó amada santa ediviges tu que és conhecida por tua compaixão e por restaurar a esperança daqueles que perderam tudo hoje venho a ti suplicando pela restauração das áreas quebradas em minha vida onde os laços de amor e confiança foram rompidos peço que tu intercedas para que a reconciliação e o perdão floresçam que as relações que se partiram sejam restauradas com paciência compreensão e graça divina permitindo que o amor de Deus renove os corações feridos e traga união novamente santa ediviges intercede por todas as áreas de minha vida onde a falta de recursos e as dificuldades financeiras destruíram a estabilidade e a segurança peço peço que ajudes a restaurar o que foi perdido que novas oportunidades se abram e que os caminhos para a prosperidade sejam abençoados por tua intercessão que por tua graça eu possa ver a restauração financeira e uma nova vida de abundância onde antes havia escassez e preocupação peço também santa edviges que restaure minha fé e minha paz interior que foram abaladas pelas provações da vida onde há desânimo tristeza e desesperança clamo por tua ajuda para que o ânimo e a confiança em Deus sejam restaurados santa edviges hoje te pedimos por todas aquelas pessoas que enfrentam doenças graves crônicas ou incuráveis muitas vezes elas sentem que suas forças se esgotam e que não há mais esperança intercede ó santa por esses que sofrem no corpo e na alma e que precisam de um milagre para serem curados que através de tua poderosa intercessão Deus toque cada um deles com seu amor e restaure a saúde de maneira completa trazendo alívio a dor e cura onde a medicina não consegue alcançar intercede santa edviges por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras insuperáveis que estão endividados e desesperados sem saber como honrar seus compromissos muitos perderam seus empregos suas casas e não conseguem ver uma saída pedimos que tu leves a Deus o pedido desses filhos e filhas para que encontrem novas oportunidades para que seus lares sejam preservados e que suas dívidas sejam resolvidas de maneira justa e milagrosa querida Santa Edivigéz rogo também por todas as famílias que estão desestruturadas pelas relações que estão quebradas e sem perspectiva de reconciliação muitas pessoas vivem em lares onde reina a dor a incompreensão e o conflito peço que tua intercessão traga paz e união para essas famílias que o diálogo seja restaurado que o amor volte a prevalecer e que onde houver separação possa haver perdão e reconciliação Santa Ediviges muitas pessoas hoje te pedem ajuda porque não conseguem encontrar um emprego e estão sem sustento para suas famílias intercede por essas almas aflitas que buscam uma oportunidade para trabalhar dignamente e prover para seus entes queridos que por tua intercessão portas se abram para que eles encontrem uma colocação para que suas habilidades sejam reconhecidas e possam sustentar suas famílias com dignidade e honra por fim Santa Ediviges pedimos por todos aqueles que estão presos nas correntes da dependência de vícios seja de drogas álcool ou outras formas de escravidão essas pessoas muitas vezes se sentem impotentes para escapar de suas lutas internas que tua intercessão poderosa traga a força necessária para que possam quebrar essas correntes e que encontrem libertação e uma nova vida livre dos vícios que os aprisionam ó Santa Ediviges Fiel serva de Deus e modelo de bondade venho a ti neste momento de angústia e necessidade sei que pela tua grande fé e dedicação foste abençoada com o dom de interceder por aqueles que enfrentam problemas impossíveis com humildade eu me coloco diante de ti pedindo que leves ao coração de Deus as minhas necessidades Santa Ediviges o que foste uma mãe para os pobres os oprimidos e os endividados te peço que olhes para a minha situação e me ajudes a encontrar uma solução para o que parece sem saída intercede por mim pedindo a Deus que me conceda a graça de superar essas dificuldades financeiras de pagar minhas dívidas e de restaurar minha paz também te peço querida Santa Ediviges que intercedas por todas as outras causas impossíveis em minha vida e na vida daqueles que me são queridos onde houver desespero que tu tragas esperança onde houver dor que tu tragas alívio onde houver escuridão que tu tragas luz tu que conheces o poder da oração leva os meus pedidos ao trono de Deus para que ele me conceda o milagre que tanto necessito ajuda-me Santa Ediviges a confiar plenamente na providência divina a não perder a fé nos momentos de maior dificuldade dá-me força para seguir em frente e sabedoria para tomar as decisões corretas guiado pela luz de Deus que eu possa com tua intercessão ver portas abertas onde antes não havia saída e testemunhar a misericórdia divina agindo em minha vida agradeço Santa Ediviges pela tua bondade e por teu amor por todos aqueles que sofrem confio que assim como ajudaste tantos em vida agora junto de Deus tu ajudarás também a mim e a todos que te invocam com fé e confiança ó amada Santa Ediviges tu que és conhecida por tua compaixão e por restaurar a esperança daqueles que perderam tudo hoje venho a ti suplicando pela restauração das áreas quebradas em minha vida onde os laços de amor e confiança foram rompidos peço que tu intercedas para que a reconciliação e o perdão floresçam que as relações que se partiram sejam restauradas com paciência compreensão e graça divina permitindo que o amor de Deus renove os corações feridos e traga união novamente santa ediviges intercede por todas as áreas de minha vida onde a falta de recursos e as dificuldades financeiras destruíram a estabilidade e a segurança peço que ajudes a restaurar o que foi perdido que novas oportunidades se abram e que os caminhos para a prosperidade sejam abençoados por tua intercessão que por tua graça eu possa ver a restauração financeira e uma nova vida de abundância onde antes havia escassez e preocupação peço também santa ediviges que restaure minha fé e minha paz interior que foram abaladas pelas provações da vida onde há desânimo tristeza e desesperança clamo por tua ajuda para que o ânimo e a confiança em Deus sejam restaurados Santa Ediviges hoje te pedimos por todas aquelas pessoas que enfrentam doenças graves crônicas ou incuráveis muitas vezes elas sentem que suas forças se esgotam e que não há mais esperança intercede ó Santa por esses que sofrem no corpo e na alma e que precisam de um milagre para serem curados que através de tua poderosa intercessão Deus toque cada um deles com seu amor e restaure a saúde de maneira completa trazendo alívio a dor e cura onde a medicina não consegue alcançar intercede Santa Ediviges por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras insuperáveis que estão endividados e desesperados sem saber como honrar seus compromissos muitos perderam seus empregos suas casas e não conseguem ver uma saída pedimos que tu leves a Deus o pedido desses filhos e filhas para que encontrem novas oportunidades para que seus lares sejam preservados e que suas dívidas sejam resolvidas de maneira justa e milagrosa querida Santa Ediviges rogo também por todas as famílias que estão desestruturadas pelas relações que estão quebradas e sem perspectiva de reconciliação Muitas Muitas Possa Possa perdão e reconciliação Santa Ediviges Muitas pessoas hoje te pedem ajuda porque não conseguem encontrar um emprego e e estão sem sustento para suas famílias intercede por essas almas aflitas que buscam uma oportunidade para trabalhar dignamente e prover para seus entes queridos que por tua intercessão portas se abram para que eles encontrem uma colocação para que suas habilidades sejam reconhecidas e possam sustentar suas famílias com dignidade e honra por fim Santa Ediviges pedimos por todos aqueles que estão presos nas correntes da dependência de vícios seja de drogas álcool ou outras formas de escravidão essas pessoas muitas vezes se sentem impotentes para escapar de suas lutas internas que tua intercessão poderosa traga a força necessária para que possam quebrar essas correntes e que encontrem libertação e uma nova vida livre dos vícios que os aprisionam ó Santa Ediviges fiel serva de Deus e modelo de bondade venho a ti neste momento de angústia e necessidade sei que pela tua grande fé e dedicação foste abençoada com o dom de interceder por aqueles que enfrentam problemas impossíveis com humildade eu me coloco diante de ti pedindo que leves ao coração de Deus as minhas necessidades Santa Ediviges o que foste uma mãe para os pobres os oprimidos e os endividados te peço que olhes para a minha situação e me ajudes a encontrar uma solução para o que parece sem saída intercede por mim pedindo a Deus que me conceda a graça de superar essas dificuldades financeiras de pagar minhas dívidas e de restaurar minha paz também te peço querida Santa Ediviges que intercedas por todas as outras causas impossíveis em minha vida e na vida daqueles que me são queridos onde houver desespero que tu tragas esperança onde houver dor que tu tragas alívio onde houver escuridão que tu tragas luz tu que conheces o poder da oração leva os meus pedidos ao trono de Deus para que ele me conceda o milagre que tanto necessito ajuda-me Santa Ediviges a confiar plenamente na providência divina a não perder a fé nos momentos de maior dificuldade dá-me força para seguir em frente e sabedoria para tomar as decisões corretas guiado pela luz de Deus que eu possa com tua intercessão ver portas abertas onde antes não havia saída e testemunhar a misericórdia divina agindo em minha vida agradeço Santa Ediviges pela tua bondade e por teu amor por todos aqueles que sofrem confio que assim como ajudaste tantos em vida agora junto de Deus tu ajudarás também a mim e a todos que te invocam com fé e confiança ó amada Santa Ediviges tu que és conhecida por tua compaixão e por restaurar a esperança daqueles que perderam tudo hoje venho a ti suplicando pela restauração das áreas quebradas em minha vida onde os laços de amor e confiança foram rompidos peço que tu intercedas para que a reconciliação e o perdão floresçam que as relações que se partiram sejam restauradas com paciência compreensão e graça divina permitindo que o amor de Deus renove os corações feridos e traga união novamente santa ediviges intercede por todas as áreas de minha vida onde a falta de recursos e as dificuldades financeiras destruíram a estabilidade e a segurança peço que ajudes a restaurar o que foi perdido que novas oportunidades se abram e que os caminhos para a prosperidade sejam abençoados por tua intercessão que por tua graça eu possa ver a restauração financeira e uma nova vida de abundância onde antes havia escassez e preocupação peço também Santa Ediviges que restaure minha fé e minha paz interior que foram abaladas pelas provações da vida onde há desânimo tristeza e desesperança clamo por tua ajuda para que o ânimo e a confiança em Deus sejam restaurados Santa Ediviges hoje te pedimos por todas aquelas pessoas que enfrentam doenças graves crônicas ou incuráveis muitas vezes elas sentem que suas forças se esgotam e que não há mais esperança intercede ó Santa por esses que sofrem no corpo e na alma e que precisam de um milagre para serem curados que através de tua poderosa intercessão Deus toque cada um deles com seu amor e restaure a saúde de maneira completa trazendo alívio a dor e cura onde a medicina não consegue alcançar intercede Santa e diviges por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras insuperáveis que estão endividados e desesperados sem saber como honrar seus compromissos muitos perderam seus empregos suas casas e não conseguem ver uma saída pedimos que tu leves a Deus o pedido desses filhos e filhas para que encontrem novas oportunidades para que seus lares sejam preservados e que suas dívidas sejam resolvidas de maneira justa e milagrosa querida Santa Edivigéz rogo também por todas as famílias que estão desestruturadas pelas relações que estão quebradas e sem perspectiva de reconciliação muitas pessoas vivem em lares onde reina a dor a incompreensão e o conflito peço que tua intercessão traga paz e união para essas famílias que o diálogo seja restaurado que o amor volte a prevalecer e que onde houver separação possa haver perdão e reconciliação Santa Edivigés muitas pessoas hoje te pedem ajuda porque não conseguem encontrar um emprego e estão sem sustento para suas famílias intercede por essas almas aflitas que buscam uma oportunidade para trabalhar dignamente e prover para seus entes queridos que por tua intercessão portas se abram para que eles encontrem uma colocação para que suas habilidades sejam reconhecidas e possam sustentar suas famílias com dignidade e honra por fim Santa Ediviges pedimos por todos aqueles que estão presos nas correntes da dependência de vícios seja de drogas álcool ou outras formas de escravidão essas pessoas muitas vezes se sentem impotentes para escapar de suas lutas internas que tua intercessão poderosa traga a força necessária para que possam quebrar essas correntes e que encontrem libertação e uma nova vida livre dos vícios que os aprisionam ó Santa Ediviges fiel serva de Deus e modelo de bondade venho a ti neste momento de angústia e necessidade sei que pela tua grande fé e dedicação foste abençoada com o dom de interceder por aqueles que enfrentam problemas impossíveis com humildade eu me coloco diante de ti pedindo que leves ao coração de Deus as minhas necessidades Santa Ediviges o que foste uma mãe para os pobres os oprimidos e os endividados te peço que olhes para a minha situação e me ajudes a encontrar uma solução para o que parece sem saída intercede por mim pedindo a Deus que me conceda a graça de superar essas dificuldades financeiras de pagar minhas dívidas e de restaurar minha paz também te peço querida Santa Ediviges que intercedas por todas as outras causas impossíveis em minha vida e na vida daqueles que me são queridos onde houver desespero que tu tragas esperança onde houver dor que tu tragas alívio onde houver escuridão que tu tragas luz tu que conheces o poder da oração leva os meus pedidos ao trono de Deus para que ele me conceda o milagre que tanto necessito ajuda-me Santa Ediviges a confiar plenamente na providência divina a não perder a fé nos momentos de maior dificuldade dá-me força para seguir em frente e sabedoria para tomar as decisões corretas guiado pela luz de Deus que eu possa com tua interseção ver portas abertas onde antes não havia saída e testemunhar a misericórdia divina agindo em minha vida agradeço Santa Ediviges pela tua bondade e por teu amor por todos aqueles que sofrem confio que assim como ajudaste tantos em vida agora junto de Deus tu ajudarás também a mim e a todos que te invocam com fé e confiança ó amada Santa Ediviges tu que és conhecida por tua compaixão e por restaurar a esperança daqueles que perderam tudo hoje venho a ti suplicando pela restauração das áreas quebradas em minha vida onde os laços de amor e confiança foram rompidos peço que tu intercedas para que a reconciliação e o perdão floresçam que as relações que se partiram sejam restauradas com paciência compreensão e graça divina permitindo que o amor de Deus renove os corações feridos e traga união novamente santa ediviges intercede por todas as áreas de minha vida onde a falta de recursos e as dificuldades financeiras destruíram a estabilidade e a segurança peço que ajudes a restaurar o que foi perdido que novas oportunidades se abram e que os caminhos para a prosperidade sejam abençoados por tua intercessão que por tua graça eu possa ver a restauração financeira e uma nova vida de abundância onde antes havia escassez e preocupação peço também santa ediviges que restaure minha fé e minha paz interior que foram abaladas pelas provações da vida onde há desânimo tristeza e desesperança clamo por tua ajuda para que o ânimo e a confiança em Deus sejam restaurados santa ediviges hoje te pedimos por todas aquelas pessoas que enfrentam doenças graves crônicas ou incuráveis muitas vezes elas sentem que suas forças se esgotam e que não há mais esperança intercede ó santa por esses que sofrem no corpo e na alma e que precisam de um milagre para serem curados que através de tua poderosa intercessão Deus toque cada um deles com seu amor e restaure a saúde de maneira completa trazendo alívio a dor e cura onde a medicina não consegue alcançar intercede santa ediviges por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras insuperáveis que estão endividados e desesperados sem saber como honrar seus compromissos muitos perderam seus empregos suas casas e não conseguem ver uma saída pedimos que tu leves a Deus o pedido desses filhos e filhas para que encontrem novas oportunidades para que seus lares sejam preservados e que suas dívidas sejam resolvidas de maneira justa e milagrosa querida santa ediviges rogo também por todas as famílias que estão desestruturadas pelas relações que estão quebradas e sem perspectiva de reconciliação muitas pessoas vivem em lares onde reina a dor a incompreensão e o conflito peço que tua intercessão traga paz e união para essas famílias que o diálogo seja restaurado que o amor volte a prevalecer e que onde houver separação possa haver perdão e reconciliação santa ediviges muitas muitas pessoas hoje te pedem ajuda porque não conseguem encontrar um emprego e estão sem sustento para suas famílias intercede por essas almas aflitas que buscam uma oportunidade para trabalhar dignamente e prover para seus entes queridos que por tua intercessão portas se abram para que eles encontrem uma colocação para que suas habilidades sejam reconhecidas e possam sustentar suas famílias com dignidade e honra Por fim Santa Ediviges pedimos por todos aqueles que estão presos nas correntes da dependência de vícios seja de drogas álcool ou outras formas de escravidão essas pessoas muitas vezes se sentem impotentes para escapar de suas lutas internas que tua intercessão poderosa traga a força necessária para que possam quebrar essas correntes e que encontrem libertação e uma nova vida livre dos vícios que os aprisionam Ó Santa Ediviges fiel serva de Deus e modelo de bondade venho a ti neste momento de angústia e necessidade sei que pela tua grande fé e dedicação foste abençoada com o dom de interceder por aqueles que enfrentam problemas impossíveis com humildade eu me coloco diante de ti pedindo que leves ao coração de Deus as minhas necessidades Santa Ediviges o que foste uma mãe para os pobres os oprimidos e os endividados te peço que olhes para a minha situação e me ajudes a encontrar uma solução para o que parece sem saída intercede por mim pedindo a Deus que me conceda a graça de superar essas dificuldades financeiras de pagar minhas dívidas e de restaurar minha paz também te peço querida Santa Ediviges que intercedas por todas as outras causas impossíveis em minha vida e na vida daqueles que me são queridos onde houver desespero que tu tragas esperança onde houver dor que tu tragas alívio onde houver escuridão que tu tragas luz tu que conheces o poder da oração leva os meus pedidos ao trono de Deus para que ele me conceda o milagre que tanto necessito ajuda-me Santa Ediviges a confiar plenamente na providência divina a não perder a fé nos momentos de maior dificuldade dá-me força para seguir em frente e sabedoria para tomar as decisões corretas guiado pela luz de Deus que eu possa com tua intercessão ver portas abertas onde antes não havia saída e testemunhar a misericórdia divina agindo em minha vida agradeço Santa Ediviges pela tua bondade e por teu amor por todos aqueles que sofrem que eu possa sentir a paz e a segurança que vem da presença divina e que minha vida seja reconstruída sobre os pilares da fé da esperança e do amor caros iret que si caros que lutas típicas